Boa tarde pessoal, vamos de Bogo hoje, essa super oportunidade que a do Terra nos dá, acontece esporadicamente, a gente nunca fica sabendo, e o que é Bogo? Você compra um produto e ganha outro grátis, hoje a gente está comprando um produto e ganhando dois, então hoje a gente compra o Adaptive, o Adaptive é um blend, o que é um blend? São combinações de óleos que se potencializam, são combinações de óleos que um vai potencializar o outro, e o Adaptive, para vocês terem uma ideia, a combinação dele tem laranja, lavanda, copaíba, a menta, aquela menta verde de jardim e o Neroli, e tem também Magnolia na composição e Alecrim, então essa combinação de óleos vai fazer com que a gente melhore as nossas adaptações, situações do dia que estão adversas, quando você está passando por um período de adaptação, situações que você precisa a lidar com os desafios, né? Então o Adaptive, ele te convida a ter uma adaptação, a gente está falando um pouquinho dos blends de hoje, tá? Então eu quero trazer para vocês aqui, é um mix que ajuda a estado de ansiedade, ele provê segurança, calma, quando o indivíduo percebe que os ciclos de constrição, extensão, preocupação ou desconforto, quando o indivíduo passa por um estresse prolongado ou uma experiência traumática, o corpo e a mente reagem tornando-se hipervigilantes, a fim de se proteger de danos futuros. Esse estado atagônico ao bem-estar e ao bom funcionamento, o mix calmante, que é o Adaptive, ajuda as pessoas a se adaptarem aos causadores de estresse e de medo, de maneira mais clara e construtiva e confiante. Ele convida as pessoas a examinarem profundamente as mensagens que o corpo está trazendo, as mensagens que estão por trás das nossas emoções, né? Examinar de onde essas reações estão surgindo. Então ele te convida a falar assim, peraí, eu estou estressado, eu estou irritado, por quê? Então você começa a fazer uma autoanálise. Ele ensina os indivíduos a reconhecerem suas partes que precisam de voz. Ele vai associar ao indivíduo fazer perguntas difíceis sobre o porquê ele não se sente seguro e qual parte dele precisa ter mais atenção. Ele adverte que o auto julgamento e a auto versão são funções de uma crítica interna, que apenas causam traumas à alma oprimida. ensina a necessidade de auto bondade, de alta aceitação, né? Para onde quer que os indivíduos estejam em sua jornada. Ele transmite suavemente a verdade, que é a maior parte da vida, além da capacidade de controle de um indivíduo. É a segurança que você pode estar encontrando um conforto no braço do pai. Ele lembra a alma cansada que o divino sempre está ao seu lado. O convite desse mix é de você não precisar dar mais um passo sozinho quando o amor de Deus oferece sua graça, compaixão, refúgio para você se apoiar, para você se sentir mais confiante. Ele pede que as pessoas exerçam a fé, que serão guiadas quando não souberem mais o caminho, que acreditam que nunca estarão sozinhos. Então, gente, é exatamente um mix que trabalha as emoções de ansiedade, inquietação, preocupação, auto julgamento, medo, controle. Ele vai te proporcionar sentimentos de calma, clareza, confiança, aceitação, encorajamento e segurança. Eu sou apaixonada por esse blend. O meu, inclusive, está aqui no Rolon. Eu uso ele topicamente, no pulso, aqui perto da caródida, no coração. Você vai espalhar e vai inalar. Todas as vezes que a gente inala um óleo essencial, a gente trabalha o nosso sistema líbico, o nosso sistema emocional, como se fosse a nossa caixinha preta ali das emoções, onde a gente armazena todas as nossas emoções, tá? Então, a gente pode usar ele no difusor, no formato que ele está concentrado, né? A gente vai usar ele no difusor, tá? E, gente, ele é maravilhoso. A gente pode usar ele durante o dia, pode usar à noite. Ele não tem nenhum óleo que vai te deixar, como se diz, agitado, porque ele te dá essa clareza mental, né? E olha que interessante, as propriedades que ele tem também, por ele ter copaíba, lavanda, neróleo, ele é um óleo também que pode ser usado em alguma dermatite, alguma irritabilidade na pele, porque ele também vai ajudar a palmar. Eu só não te indico ir para o sol, tá? Mas, por exemplo, todo lugar que está tendo alguma dermatite, alguma situação de coceira, aquele lugar que esquenta, né? Que é uma inflamação, por ele ter a menta verde e por ele ter a lavanda, ele também vai ajudar a acalmar aquela pele, tá? Ele pode ser usado também para dores. Então, às vezes, a gente só associa o Adaptive com questões emocionais. Mas ele também é excelente para a gente usar na pele, para a gente usar para, quando está quente, aquele local de inflamação, uma picadinha de inseto, né? Uma coceirinha, uma dermatite de contato. Então, ele pode também ser usado, tá? E por ele ter copaíba, ele vai ter uma ação anti-inflamatória e analgésica. Então, também pode ser por essas dores musculares, aquela tensão nervosa, a gente pode estar usando também, tá? E aí, olha que bacana. Hoje, a gente adquiriu no Adaptive. Para você que é membro, você vai comprar pelo preço de membro, e ele vai sair por R$ 207,00 e você vai ganhar a Lavanda Touch e o Siberia Furn. Eu vou falar sobre eles também. Se você não é membro ainda, você vai pagar o preço regular de R$ 276,00. Gente, então, olha como que é importante a gente se tornar membro, como que a gente vai ter mais descontos na do Terra, né? E como que os olhos, realmente, eles vão se combinando, e eles atuam tanto no nosso físico quanto no nosso emocional. E, muitas vezes, aquele óleo que a gente trabalha as emoções, ele também pode trabalhar a nossa pele, porque tudo está relacionado. Eu falo que a maior parte das doenças físicas, tudo que se manifesta na nossa pele, tem um fundo emocional, tá? E aí, vamos falar do outro óleo que a gente vai ganhar hoje, que é a Lavanda, né? A Lavanda é o queridinho de todas as mães. Mas é um óleo que acalma, ajuda na ansiedade. Ele também tem uma ação anti-inflamatória. Então, dependendo do tipo de dor de cabeça que você tem, você pode utilizar a Lavanda para acalmar, para tirar aquela dor de cabeça de tensão, de ansiedade, né? A Lavanda também ajuda na cicatrização. Ela ajuda nos processos também inflamatórios, tanto da pele, tá? Quanto também da parte respiratória. E aí, ela vai de encontro com Sibéria Fir, que eu vou falar dele também, porque é um óleo que atua muito no sistema respiratório. Mas por que que a Lavanda tem essa ação na respiração? Ela vai ter uma ação anti-estamínica, se você combinar ela com óleos, como, por exemplo, o peppermint, o eucalipto, ou mesmo o Sibéria, né? Porque o Sibéria é o pinheiro siberiano. Então, ele vai ter uma ação aí, ó, para inflamações e alergias, tanto de pele quanto alergias respiratórias. E eu quero trazer para vocês um pouco do aspecto emocional da Lavanda, né? A Lavanda é aquele óleo que vai ajudar você a se comunicar de forma mais clara, mais objetiva. Ele trabalha muito essa região aqui da laringe, né? Então, ele ajuda a gente a se expressar melhor, ou a gente falar o que a gente está sentindo, né? Então, ele trabalha a expressão verbal, ele vai acalmar a nossa mente. Ele te convida a tratar medos de ser visto e ouvido. Então, aquelas pessoas que têm medo do julgamento, aquelas pessoas que têm dificuldade para se expressar em público, ou falar de algo que está incomodando, né? Então, por que que a Lavanda é muito bom para a gente usar em criança? Muitas vezes a criança não consegue expressar o que ela está sentindo. Ela não consegue falar o que está incomodando. E a Lavanda, ela começa a trabalhar esses sentimentos de você colocar para fora questões que estão te bloqueando, situações que você está escondendo a sua verdadeira autoaceitação, a sua verdadeira expressão, né? A expressão de não estar conectado com alguma situação da sua alma, do seu íntimo. Então, essa dificuldade da gente se expressar, a Lavanda pode te ajudar, né? Ela ajuda as pessoas a liberarem a tensão, a constrição decorrente de uma expressão retida. Situações que às vezes a gente passa pela infância, ah, não pode isso, não faz isso, menina, fecha a perna, sabe aquelas situações assim, cuidado, não sobe ali. Então, muitas vezes a gente poda muitas pessoas, nossos filhos. Então, as pessoas começam a se sentir mais oprimidas. A Lavanda ajuda a gente a se expressar, né? Principalmente experiências do passado, onde que os indivíduos se sentiram inseguros e com medo, que tiveram dificuldade de se expressar por medo de uma rejeição, né? Ou medo de ser julgado. Então, esses sentimentos amarrados que te impediram de expressar o que você sente, o que você pensa, o que você fala, né? A Lavanda vai te encorajar a honestidade emocional para que você fale dos seus pensamentos e dos seus sentimentos mais íntimos, tá? Então, por meio da comunicação aberta e honesta, né? Você vai conseguir expressar o amor incondicional, você vai conseguir expressar o que está dentro de você, tá? Então, vamos trabalhar comunicação, bloqueio, medo, insegurança, medo da rejeição, medo do julgamento, sentimentos de você não ter voz, daquela sensação que você foi podado, que você foi limitado, né? E aí você vai ter uma comunicação mais expressiva, mais clara, mais aberta, trabalhando muito a sua insegurança e o sentimento de se sentir desejado, amado, tá? Então, esses são os aspectos emocionais da Lavanda que eu quis trazer para vocês. E aí, eu quero trazer também para vocês sobre o Sibéria, Fê. Quem está aí me dando tchauzinho? Eu aqui. Esqueceu de nós? Nós estamos aqui batendo lá. Desculpa, meu pequeno deu febre. Eu esqueci de pegar o celular, fui levar ele na escola, depois eu deixei ele na minha mãe. Não tem problema, não tem problema. Esqueci até de pegar o celular. Tranquilo, a gente está falando um pouquinho dos bobos, aproveitando aqui. Então, eu vou falar só do Sibéria e depois a gente vai bater um papo nós duas juntas aqui, contando para o pessoal um pouquinho mais dos óleos do dia a dia. E, gente, o Sibéria é um óleo que eu particularmente gosto bastante porque para quem tem sinusite, problemas respiratórios, essa parte dessa inflamação nos seios nasais, ele ajuda a gente a derreter o mupo, tá? Então, assim, claro que ele vai ter outras funções maravilhosas para a parte muscular, né? Ele tem uma ação analgésica, anti-inflamatória. Ele vai ajudar a espectorar. Então, para a tosse, aquela tosse que tem muito muco, quando, geralmente, a pessoa que tem sinusite, ela tem aqui as têmporas e os seios inflamados, geralmente o muco, quando ele começa a descer, ele pode causar o quê? Uma bronquite, tá? Então, eu gosto muito de usar o Sibéria logo nos primeiros sintomas ali de uma gripe, de um resfriado, que eu sinto que tem muita coisa congestionada. Mas ele também vai ser excelente para infecções urinárias, infecções intestinais, parte circulatória, ele ajuda muito. É um pinheiro, né? Um pinheiro siberiano. Então, ele vai ajudar muito na parte também de circulação, tá? E dores, inflamações, dores articulares também, artrite, artrose, gota, essas dores que a gente tem nas articulações, tá? E na parte emocional, ele é um óleo que vai te estimular a ter um olhar para tudo que você já viveu. Todos os acontecimentos, desde a sua infância, acontecimentos desafiadores, né? Então, ele vai te preparar para um amadurecimento, né? Para apoiar você em mudanças, em transições, em adaptações de uma nova fase. Então, para pessoas, às vezes, que estão precisando de dar um passo para frente, de quebrar crenças limitantes, pessoas que estão precisando desbloquear de algo que está agarrando, que está falando assim, você não consegue, você não vai. o Sibéria te convida para você pode, você vai e passa por essa fase. Ele te possibilita perceber momentos felizes mesmo durante perdas ou arrependimentos, quando você começa a se questionar por que eu não fiz isso? Por que eu não fui? Por que eu não falei não? Por que eu devia ter aceitado aquele convite? Eu devia ter me desafiado? Então, é um convite realmente para a gente se desafiar, né? E ele vai trabalhar muito o sentimento de angústia, de tristeza, de preocupações, principalmente com o passado, aquelas situações que a gente lamenta, que a gente fica sempre no pesar, no pesar, no pesar. Eu devia, eu devia, eu não fiz. Não, você pode, você vai, você vai trabalhar essa sabedoria, né? E vai te trazer para o presente, para o agora, e te trazendo confiança, determinação, que você pode. E que você vai passar por essa transição. Então, ele também acaba trabalhando muito perdão e aquele sentimento de angústia que te prende ao passado ou situações mal resolvidas, tá? Então, gente, olha como que é interessante a gente ter um óleo que trabalha as nossas emoções e também traz um convite para a gente ter percepções do que está acontecendo com a gente no físico, né? Então, eu posso estar tendo uma dor muscular, uma inflamação ou coisas mal resolvidas no meu emocional, né? Então, eu acho ele incrível. É um óleo que a gente pode trabalhar muito com o próprio Adaptive para questões respiratórias. Uma combinação dele com lavanda aqui, ó, para quem tem essa parte de inflamação por conta de uma sinusite, né? E ele te convida a liberar arrependimentos. Então, hoje, o combo de hoje está incrível. Gabe, se você estiver por aí, a gente pode dar continuidade aqui. Gabizinha está com a filhote Dodó e não sei se você vai conseguir conversar com a gente aqui, mas se não, eu quero saber de você se a gente tem convidados ou se a maior parte de vocês são consultores. Aí a gente pode até bater um papo aqui. Me conte um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Se eu parar a gravação agora e começar a outra, eu perco a primeira, né? Você tem que esperar a primeira. Então, não dá, não. Então, não dá, não. Então, vamos aqui. Me conte aqui, gente. Você tem convidada, Gabi? Que ótimo. Quem mais? Não, porque... Aqui, ó. Eu só queria acrescentar. Aham. Ah, tá. Outra, Gabi. Desculpa. Diga, Gabi. Abre aqui e fala com a gente. Cadê você? Estou aqui. O Seberia Fur, ele é excelente para clarear a pele. Perfeito. Realmente, ele tem o... Bornella, né? Acetato de bornella. Isso. E o acetato de bornella é maravilhoso para melasmo. Perfeito, Gabi. Perfeito. Conta mais para a gente. Não, isso aí eu tenho uma experiência própria mesmo. Então, teve uma época, só que já faz muito tempo. Foi bem no início. Eu fiz francense, fiz copaíba e siberian fur. Foi incrível para melasma. Para melasma? Melasma. Gente, a Gabi é mãe de dois. Eu estou aqui, ó. É porque eu tinha acabado de dar a luz. Não sei se foi por conta disso que tinha dado a melasma. Mas foi bem assim nessa região. E aí foi... Eu não tenho praticamente. Aí, olha que maravilhoso. Vamos aproveitar que a Gabi está aqui com a gente. Gabi, conta um pouquinho então das suas experiências com os olhos essenciais, como foi sua virada de chave. A Gabi, gente, ela é personal treino, formada em educação física, dona e proprietária e familiar de uma academia maravilhosa lá em Uberlândia, com pai também, treinador físico, né? Também apaixonado por esportes. Uma pessoa que sempre teve muito ligada a essa parte de nutrição, educação física, movimento do corpo. E ela se apaixonou por esse universo dos olhos essenciais e tem uma experiência incrível. Quero que a Gabi conte pra vocês um pouquinho da experiência dela com os olhos e também como ela se tornou daimon, como ela teve a grande virada de chave dela com os olhos. Conta pra nós. Bom, antes de tudo, desculpa o atraso, tá bom? Tava ali organizando ali com o pequenininho, deixei ele na minha mãe, então tudo certo. Consigo compartilhar a tela, Duda? Prontinho. É porque você tá com o nome de computador, eu custei a ver que era você. Não, mas tá tranquilo. Já tá aparecendo aqui. Bom, pessoal, boa tarde, né? Oi, Gabi. Gabi, quem que é sua convidada, Gabi? Minha Chará, quem que você convidou hoje pra gente criar ali uma conexão? A Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Thaís, vocês são de onde, BH? Qual cidade aí do Brasil? Só pra gente conectar um pouquinho. Fortaleza, que bacana. muito feliz em ter vocês aqui. Por isso que é bacana fazer do Terra. Eu falo que trabalhar com produto, né? Ah, ela fez o cadastro hoje. Coisa boa. Parabéns por essa escolha. Parabéns por ter... E ela vai trabalhar ou ela é cliente? Gabi? Ela é cliente. Show de bola. A gente já direciona aqui a nossa conversa, tá? Bom, antes de tudo, parabéns por essa escolha, por escolher cuidar da sua família de forma mais natural, assim como todos nós que estamos aqui. Escolhemos também mamãe de dois. Eu falo que hoje eu estou aqui pelos meus filhos, né? Pelos meus filhos. É a minha grande razão de até fazer o negócio mesmo. Primeiramente, eu entrei sendo uma amante de cliente, dos olhos, pelas questões, né? Dos meus filhos ali, do meu primeiro filho estar passando por questões respiratórias, né? Problemas respiratórios. E eu já não queria mais usar tanto remédio com eles. E, posteriormente, pela minha questão de querer trabalhar em algo onde eu pudesse escolher os meus horários, né? Fazer ali de forma onde eu não atrapalhasse meus horários com os meus filhos. Além da Thaís, temos mais convidados, gente? Coloca aí se tiver. Estou aqui pela minha família. Que bom, Thaís. Nós temos muito em comum. Aliás, a maioria que está aqui temos muito em comum. A Duda também. A maioria das minhas grandes amigas que fazem do Terra, o grande motivo é estar aqui ajudando as pessoas pessoas que a gente mais ama de uma forma mais natural, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas questões para que a gente compreenda melhor o porquê, né? A gente resolveu cuidar da nossa família de forma mais natural. Eu não sei se vocês sabem, mas os olhos essenciais, Thaís, ele não tem nada de novidade, tá? Há milhares de anos atrás já se faziam uso de olhos essenciais. Então, Hipócrates, pai da medicina moderna, fazia o uso dos olhos essenciais nos seus pacientes. Cleópatra, né? Ela se entrava numa banheira ali de olíbano com olhos essenciais para cuidar de pele. Era uma mulher muito bonita, né? Então, assim, o que a gente está fazendo hoje é retomando as origens. já se usavam olhos essenciais há milhares de anos atrás. Porém, antigamente, o contato com a natureza ele era muito maior. E hoje nós viemos para a cidade, né? Veio aí também a indústria farmacêutica, o que dificultou a nossa busca por essas questões naturais. Mas, ainda em tempo, estamos retomando a origem. Então, o que você vai ouvir falar aqui hoje, Thaís, não tem nada de novidade novidade na questão de uso mesmo, tá? Às vezes, a nossa geração que vai ser novo. Porque nós vivemos numa geração ali, né? Onde foi nos ensinado a cuidar de forma, né? Através dos remédios, da farmácia. Então, você vai ver aqui, vai ser muito lindo o que você vai ouvir aqui agora, tá bom? Deixa eu passar aqui a próxima página. Duda, se você quiser ir acrescentando também, tá? Pessoa hoje que tá corridaça. Eu falei pro meu cérebro agora que entrou ao normal, que eu vim correndo pra chegar a tempo. Aí, se você quiser acrescentar em alguma coisa, tá, Duda. Fique à vontade. Vamos lá, Thaís. O que são óleos essenciais? Eu vou ler aqui, mas a gente também vai estar explicando. São compostos volátil encontrados nas plantas. Eles são retirados a partir de frutas, flores, especiarias, caules, frutos, sementes, raízes, né? Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas. São usados há muitos anos na medicina, né? Na área da medicina e também nos preparos de alimentos, tratamento de beleza e nas práticas de cuidados de bem-estar. Contém centenas de diferentes compostos oferecendo habilidades complexas, versáteis, sem a criação de resistência. Isso aqui é muito legal vocês saberem. Sabe por quê, Thaís? Hoje a gente sabe que a aromaterapia ela está inserida ali no novo estilo de cuidado das pessoas. A medicina tradicional ela se difere um pouco da medicina que olha o ser humano como um todo, né? Que é a medicina que é preocupada assim, não simplesmente com a dor. E é a medicina do futuro, a medicina holística, integrativa, né? Então, a medicina tradicional muitas vezes ela simplesmente remedia. Então, se você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um Tandrilax ou um Neusaldina ou um Dorflex, né? Está com dor no corpo. E ali, quando a gente vem para a área, né? Que tem muitos médicos se atualizando porque está vendo, né? Que não está tendo muitos resultados a partir do momento que você não olha o ser humano como um todo, não procura descobrir ali a raiz do problema, não procura saber até as questões emocionais, né? Muitas vezes uma gastrite ela pode vir, por exemplo, de uma ansiedade, né? Então, a medicina de hoje ela está muito preocupada com o ser humano como um todo. Eu faço acompanhamento com uma médica aqui da medicina integrativa aqui em Uberlândia, doutora Dária, e ela faz uma anamnese absurda, assim, você vai consultar com ela, é questão de duas horas para a primeira consulta, porque ela faz uma anamnese profunda para saber realmente até as questões emocionais, porque muitas vezes uma dermatite, até mesmo a psoríase, algumas doenças que o nosso corpo está expondo, ele pode vir ali de alguma dor emocional. Então, é a medicina do futuro, é aquela medicina que te olha como um ser humano como um todo, né? Nós temos sentimentos, nós não somos somente, né? Razão, nós temos sentimentos por trás ali de um corpo. Então, é muito bacana porque a aromaterapia ela está inserida nesse cuidado, tá bom? E quando a gente fala, então, de óleos essenciais para essas questões até mesmo emocionais, elas precisam ser, a gente precisa garantir a pureza. Muitas vezes a gente entende, né? Que existem vários óleos essenciais vendidos aí no mercado, mas você pode ter certeza que o único óleo essencial que vai conseguir ir na raiz do problema é aquele que é puro. Se você vai usar algum óleo essencial que tem químico, que tem diluições, que você sabe que não é 100% puro, vai simplesmente ser um cheirinho ali para o ambiente. Mas para tratar das questões mais profundas, né? De gripes mesmo, de questões emocionais, o óleo essencial ele tem que ser puro, ele tem que ser retirado na sua planta nativa, né? Então a gente sabe que a melhor lavanda do mundo é na Bélgica, nós sabemos que a melhor melaleuca do mundo é na Austrália, a melhor copaiba do mundo é na nossa... nossa, no nosso Brasil. Então a gente sabe que essas propriedades medicinais das plantas é o que vai trazer o resultado. Se a gente quiser, por isso que eu tenho certeza que o óleo essencial da Doterra não é caro, tá bom? Quando a gente pega, por exemplo, um peppermint, tá? Preço de cliente, ele custa 120 e a gente pega ali e divide, divide por 260 gotas, que é o que vem num frasco de 15 ml, ele sai 45 centavos a gota, porque na aromaterapia menos é mais. Então quanto menos, a gente pode usar uma gota pro resultado que a gente quer, você tá pagando 50 centavos ali a gota pra você ter uma melhor de dores de cabeça, abrir vias aéreas, trazer mais concentração, aumentar o volume de oxigênio do seu cérebro, melhora a digestão também, então assim, uma gotinha que equivale ali a 50 centavos, ela é muito mais eficaz, né, do que usar um remédio que você não vai estar identificando o motivo, os principais motivos ali da sua dor de cabeça, tá bom? Thaís, daqui a pouco eu vou querer que você escreve, fica aí, eu vou acelerar um pouquinho aqui, eu vou querer que você escreve quais são as três principais coisas, né, que você, que fez você adquirir um kit, que fez você ter interesse em adquirir um kit, tá bom? Deixa eu passar aqui pra frente, se você quiser tirar dúvida também, pode enviar aí, pode escrever, as outras pessoas também, tá? Bom, só pra você ter uma noção, uma gota de peppermint, que é o hortelã pimenta, né, que eu falo que é, eu fico até na minha bolsinha aqui, que é a minha bolsinha que eu não saio sem ela, o que que tem dentro da minha bolsinha, tá? Peppermint, balance, a minha bolsinha de dia a dia, wide orange, o limão que eu já tinha tirado, whisper, que são alguns óleos, né, que a gente tá usando ali o tempo todo, então são alguns óleos, o peppermint, só pra você ter uma noção, uma gotinha, quando eu coloco assim, olha como é que faz o uso, Thais, você coloca uma gotinha assim na mão, tá? Uma gotinha suficiente, você faz esse movimento sem esfregar muito forte, porque os olhos eles são voláteis, então muito puros, e se você esfrega muito forte, ele aquece, então perde ali as propriedades terapêuticas, então você simplesmente movimenta, passa assim no pescoço pra dar aquela ativada, relaxar a tensão, e aí no finalzinho você fecha os olhos, tira alguns segundos pra respirar, faz uma côncha, olha, já se passaram quatro anos, eu uso o peppermint quase todo dia, e eu sempre me surpreendo com ele, porque, olha só, uma gota de peppermint, a gente faz a inalação, Thais, por no mínimo quinze vezes, tá, eu falo que é o momento que a gente tira pra gente mesmo, é o momento que a gente tira pra gente estar respirando profundamente, só uma dica também, o ser humano, ele não aprendeu ali, né, a parar e respirar profundamente, então, quando a gente faz essa inalação profunda, a gente tá oxigenando o cérebro, a gente tá trazendo ali mais clareza mental, então, pensa só comigo, uma gota de hortelã-pimenta, ela equivale a vinte e oito xícaras de chá de hortelã-pimenta, então, são muito concentrados, e o bacana é que uma gotinha de hortelã-pimenta pode me trazer mais foco, pode melhorar a minha dor de cabeça, pode, se eu colocar uma gotinha sublingual, ele vai me ajudar na digestão, e aí, você pode entender, então, que o óleo essencial, ele tem vários benefícios, né, um óleo essencial tem vários benefícios aqui, tá a diferença entre a hidrúcia farmacêutica e os óleos essenciais, a gente fala que são duas opções, né, a abordagem moderna de mercado e a abordagem natural, o que é a abordagem moderna de mercado? É o que eu tava falando agora mesmo, né, que é ali, a farmácia onde a nossa geração foi apresentada, tá, e ela foi criada ali pra atenuar os sintomas, ela possui, então, agentes sintéticos isolados, efeitos colaterais conhecidos e desconhecidos, quando a gente fala disso, ou tá, isso, criada pra atenuar um sintoma, o que que significa isso? Eu gosto de fazer uma imagem do iceberg, tá, o que que a gente vê do iceberg? Só a pontinha dele, a pontinha dele é a nossa dor de cabeça, a nossa tensão, é, a nossa, enfim, psorias, eu não tenho não, mas eu tô colocando o que chega muito pra mim, tá, mas é o que o corpo ele expõe, enxaqueca, dores no corpo, o corpo tá expondo ali de alguma forma, mas o que que tá escondido, né, aquele 70% que tá escondido, e que o óleo essencial ele é muito possível atuar nesse 70% que tá escondido, que é a raiz do problema, né, então quando a gente fala, né, que o remédio ele é criado ali pra atenuar os sintomas, o que que é? Tô com uma dor de cabeça, eu uso neosaldina, pronto, melhorou, ele atenuou os sintomas, mas ele não foi capaz de chegar na raiz do problema, e ali entra, né, os efeitos colaterais conhecidos e desconhecidos, a gente sempre fala que os conhecidos é possível ver, tá, então muitas vezes a gente toma um remédio, aí a perna inchou, você começa, você tomou um remédio pra dor de cabeça, mas no outro dia você tá cansada, tá lesada, tá, enfim, não tá disposta, isso são os conhecidos, né, os desconhecidos muitas vezes a gente vai descobrir daqui a alguns anos, né, daqui a alguns anos através de alguma doença mais crônica, né, uma fibromialgia a longo prazo, tá, porque a fibromialgia ela pode ser ali um resultado de anos, de ansiedade, até mesmo um câncer, tá, então muitas vezes a gente tá simplesmente atenuando os sintomas e não descobrindo a raiz do seu problema, tá, 22,7 trilhões são gastos com bem-estar global, Thais, e aí eu queria perguntar, essa pergunta é muito, muito intensa mesmo, 22,7 trilhões são investidos com bem-estar global e eu faço entre aspas, né, e aí fica a pergunta, nós estamos mais saudáveis ou mais doentes? Olhar pro mundo como um todo, né, a gente sabe aí que a maioria das pessoas está, nós, as pessoas no geral estão doentes, e aí tem a abordagem natural, né, que foi a que eu escolhi pra mim, pra minha família, pros meus filhos, que ela utiliza esses destratos de plantas, ajuda a melhorar o bem-estar físico e mental, tá bom? Menos tempo e menos dinheiro gasto com médico e também com farmácia em seu uso tópico, né, então a gente precisa ficar menos tempo na fila esperando o médico, você precisa ficar menos tempo na farmácia colocando o seu dinheiro, porque você começa ali, obviamente, obviamente, né, se você tem uma criança, você precisa levá-la ao médico, óbvio, né, porque você precisa ali fazer o acompanhamento de você tá crescendo o suficiente, tá pegando o peso o suficiente, mas chega um certo momento que eu, Gabriela, nem sei mais o que é gastar dinheiro com o médico, tá? E a pontinha, né, está o sintoma e a gente consegue chegar na raiz do problema. E por que que a do Terra, né, tem os melhores olhos essenciais do mundo e que você pode ficar tranquila que o que você tá oferecendo pra você, pros seus filhos, né, você falou que tem dois filhos, são os melhores olhos essenciais do mundo. Era o objetivo da do Terra ser a maior empresa de olhos essenciais e ela atingiu sua meta. Não sei se vocês sabem, mas a partir de agora a do Terra mudou o seu objetivo, sua meta, né, sua primeira meta era se tornar a primeira empresa de olhos essenciais do mundo. E agora a sua nova meta é ajudar a curar o mundo. Tanto nos âmbitos físicos, emocionais e também financeiros. Então, o objetivo da do Terra realmente é ajudar a curar o mundo de todas essas doenças em especial após essa pandemia, tá? E quais são as maneiras de usarmos os olhos essenciais? Se a Thaís estiver aí, eu gostaria que você escrevesse pra gente, Thaís. Eu sei que é mais pra baixo a pergunta que a gente faz, mas já gostaria de aproveitar que a gente tá aqui pra você escrever quais são o motivo que fez, que levou você a adquirir o kit, tá bom? Vamos focar hoje na Thaís, que está aqui pra aprender mais um pouquinho. As três coisas que fez você querer comprar o kit. Filhos, pra você, se você puder, escreva aí pra gente, pra gente conseguir direcionar mais a sua linguagem, ao seu objetivo. Vai ser ótimo pra gente, tá bom? Meu marido tem dores musculares, vive tomando remédios, ótimo, bom saber. É bom que a gente vai direcionar aqui pra Thaís hoje. Conheço várias histórias como a do seu marido, tá bom, Thaís? Pode ir colocando aí, tá? Porque daí eu já vou lendo e eu vou direcionando aqui pra você. Ele toma remédio, seria mais anti-inflamatório? Qual seria o remédio que ele mais toma, Thaís? O segundo, sinto às vezes minha filha de seis anos querendo comer. Quando não está com fome, quando não está com fome, acho que acalmando e trabalhando ansiedade. Ah, entendi. Ela está comendo quando você sente que ela nem está com fome. Tá. Perfeito. Fica tranquila que a gente vai trazer todas as respostas pra você, viu? Se você quiser escrever a terceira também. Se você quiser trazer alguma coisa pra você, tá? Porque você sendo exemplo aí de casa, é muito bacana, porque seu marido, sua filha, pode ver que você teve alguma resposta ali pra isso, né? Essas dores do seu marido, trazer energia, perfeito. Vamos focar aqui pra você, tá bom? Ótimo, isso mesmo. As dores do seu marido é de alguma de alguma tensão? Ele faz atividade física ou seria mais tensão mesmo? Seria mais não tem uma causa raiz ali pra essa dor, pra essas dores, né? Musculares. Muitas vezes, quem usa esse remédio também tem algum tipo de espasmos, né? Tem alguma causa raiz? Você sabe me dizer? Ou não? Ele simplesmente tem a dor ombro lombar de atividade física mesmo. Tá bom. Perfeito. É muito bacana porque daí a Gabi que é consultora da Thaís, né? Ela vai trazendo ali muitas coisas que é voltada realmente pra realidade da Thaís. Porque quando a gente vai escutando, vai trazendo, eu falo que o melhor jeito de a gente conseguir chegar no ponto final é achando as dores, né? Identificando ali realmente a raiz do problema. porque muitas vezes a gente indica algum óleo só pra vocês compreenderem, tá? Eu tava trabalhando com uma cliente e ela tava muito ansiosa e tudo mais e muitas vezes o balance não tava sendo suficiente pras questões de ansiedade com ela. E a partir do momento, sei lá no início, tá? A gente ainda tava um pouco crua nesse negócio. A partir do momento que a gente vai perguntando ali, né? Perguntando, 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 a gente vê que chegou num ponto onde ela não tinha um bom relacionamento com a família, com os pais em especial. Então, a gente usou alguns óleos, né? Que é o Forgive. E ali ela se apaixonou no Forgive. O Forgive é o óleo pra perdão e ela se apaixonou muito por esse óleo, tá? Então, a gente vai trazer os melhores óleos que vem no kit. Mas quanto mais profundo a gente conseguir chegar, muitas vezes só o kit não vai resolver, tá bom? Obviamente, tudo que a gente puder fazer dentro do kit, ele vai ser o primeiro ponto, tá? Eu, por exemplo, aqui é simplesmente dores e eu com Copaíba e Deep Blue já resolvo 100% as minhas dores. Não precisa de mais nada. Eu tomo Copaíba todos os dias, ele fica aqui na minha cabeceira porque sublingual eu tomo ele antes de começar a trabalhar pra me trazer todas as questões de equilíbrio emocional e quando eu tenho dor eu junto eles, obviamente, com o Deep Blue que é a pomada. Então, a gente vai trazer hoje aqui pra você, tá bom, Thaís? Bom, quais são as formas de uso? Forma aromática, a forma tópica e a forma de ingestão. A forma aromática, Thaís, foi de fato que me fez apaixonar por esse mundo de óleos essenciais. Nossa geração tá acostumada ao quê? Tudo tomar. Se eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo. Se eu tô com uma dor no corpo, eu tomo. Se eu estou com ansiedade, eu tomo. Eu nunca tomei ansiolítico, tô falando geral, tá? Mas se eu estou com uma ansiedade, eu tomo. Se a pessoa tá com depressão, ela toma. E ali foi quando eu descobri que o nosso nariz, ele possui muito mais funções, né? Funções onde conecta, né? Quando a gente inala um óleo essencial, ele cria uma sinapse ali, vai no bulbo olfativo, depois ele cria uma sinapse que chega no nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Então, quando a gente inala um óleo essencial nas questões, né? De vias respiratórias e principalmente nas questões emocionais, é muito possível mudar o estado de ânimo que a gente está. Então, se eu tô triste e eu inalo um cítrico, eu consigo ficar feliz porque no cítrico tem dele moneno, que é uma propriedade ali que traz bom humor, que traz alegria. Então, a gente respira. Primeiramente, a gente vai estar respirando, tá? Quando eu tô triste ou quando eu tô angustiada ou quando eu estou com raiva, né? A gente sabe ali que falta um equilíbrio entre o corpo. E ali, quando eu faço a inalação, primeiramente, eu crio ali, né? Uma clareza mental do que que tá acontecendo. Segundo, eu oxigeno o meu cérebro. Terceiro, quando eu ouso um óleo essencial, aterrador, eu crio ali, então, uma sinapse que chega no meu sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Por isso que, muitas vezes, a gente usa conosco, né? A inalação. E pra quem ainda não acredita, a gente usa os difusores. Então, eu no início usava muito difusor com o meu marido. Agora, ele já sai de casa e fala, cadê meu balance ou meu adaptivo. Ele é viciado, assim, eu falo viciado no bom sentido porque não traz vício, né? Mas ele é apaixonado no balance também e no adaptivo. Ele usa o touch. Então, ele é apaixonado que é o nosso bobo de hoje, né? Ele vai revezando ali. Então, a forma aromática, Thais, ela é uma forma muito importante pra você, né? Que tá buscando ali uma alegria, uma mais disposição. É possível quando a gente inala um óleo essencial, peppermint. Eu vou trazer ali os óleos mais indicados, tá? Mas mais energia. Tangerina, que é um cítrico incrível, tá bom? o próprio balance pra trazer ali um equilíbrio emocional porque muitas vezes a gente tá tão pouco sem saber, tão pouco perdido no nosso dia a dia e ali o balance, né? Eu falo que ele é o melhor amigo, ele possui alguns óleos específicos que traz esse equilíbrio emocional e nos possibilita estar mais disposto ao dia, tá bom? todas eles de uma maneira onde você coloca uma gotinha, tá? Põe uma gotinha na mão, você faz esse movimento e aí você nossa, é maravilhoso, você inala no mínimo 15 vezes, né? Eu não vou ficar fazendo aqui senão a gente perde o tempo. Bom, se você fecha os olhos, se conecta, concentra naquele momento e a gente fala que a gente conseguiu tirar um minuto do nosso dia pra gente, porque muitas vezes quando a gente é mãe, ainda mais eu falo que mãe de um é mãe de um, né? Ou não, dependendo do menino, mas mãe de dois, gente, parece que é mãe de 40. É bizarro, assim, ainda mais com do terra a gente fica assim, né? Mas, gente, o balance realmente me conecta, eu falo, gente, é um minutinho que eu tiro pra mim, depois da nossa convenção, né, Duda? Tô fazendo ali minha rotina da manhã, como a Alice se instrui, acordando 5h30, 6h da manhã pra fazer isso, tirar esse tempo pra mim, porque senão eu não consigo fazer meus pedidos do dia, né? É muito gostoso ao mesmo tempo tirar esse momentinho pra mim, eu quando eu tiro ali esse momento de inalação, eu ganhei o dia, eu ganhei literalmente o dia. Então, Thaís, se abre pra esse mundo da pauta aromática. Então, nós temos o difusor, tá? Não sei se você adquiriu o difusor, que ele é sensacional, se você não tivesse adquirido o kit do difusor, mais pra frente, adquira ele, porque não dá pra gente ficar sem difusor, o difusor, ele fica ligado ali às 6h, e a gente consegue respirar as propriedades daquela química dos óleos essenciais, tá? Bom, a outra parte, a parte tópica, né? A parte tópica é através de massagens, através dos pontos de pulsação. Então, eu uso o balance assim na nuca, uso o balance nos pontos de pulsação, nos pulsos, nas plantas dos pés, tá? A planta dos pés, nossas plantas dos pés tem os poros muito abertos. Então, fazendo uma massagem na gente, fazendo uma massagem nos nossos filhos, é possível fazer com que o óleo essencial caia mais rápido e na nossa corrente sanguínea, tá bom? Dando os resultados mais rápidos também. Nas têmporas, então, tá com uma dor de cabeça, faz uma massagem nas têmporas, faz uma massagem pra aliviar a tensão e na nuca também, tá? Precisa conseguir acordar cedo e ainda durmo muito tarde? É. Eu também... É complexo, tá? É complexo, Duda. É complexo. Eu tô tentando dormir no máximo onze e quinze, assim, porque a gente... Ainda mais semana de bogo, Jesus. Semana de bogo é quase que impossível, mas a gente sabe que essa semana é de vez em nunca, né? Então, tem dia que a gente vai cinco e meia, tem dia que é seis, tem dia que é seis e meia, mas depois dá sete, aí meu dia com dois filhos, aí meu dia já não é tão produtivo. E ingerindo, né? Ai, gente, eu amo. Aqui, ó. Fica aqui no meu copinho ou na minha garrafa de água. Coloquei o limão aqui hoje, mas você pode usar o limão do seu kit, você pode usar a tangerina, você pode usar também pra fazer as cápsulas, né? Eu tô até com algumas cápsulas aqui pra distribuir pros meus clientes, onde a gente faz esse autocuidado, né? Usando francisco, usando copaíba, usando um guarde pra imunidade, que foi o nosso fogo de ontem, tá? A gente faz ali o uso de da via de ingestão, né? Onde a gente pode ali estar cuidando da nossa saúde, prevenindo inúmeras doenças, tá bom? Como que os olhos funcionam? Olha isso, Thaís. 22 segundos, eles caem ali nas nossas moléculas, para as moléculas alcançarem o cérebro. Dois minutos para que possam alcançar a corrente sanguínea. Em 20 minutos, todo o nosso corpo está todo afetado, entre aspas, por esses olhos, tá bom? Então, hoje os meninos foram pra escola, e eu já vi que eles estavam doentes, fiz o flum pra eles, né? Na diluição correta. Passei ele na solinha dos pés, coloquei a meia, passei na coluna deles. obviamente o Tomás já estava muito doentinho, né? Então, o Tomás, ele ainda está um pouquinho, mas o Luca ficou doente, já estou passando o flum ali nas costas dele, na sola dos pés, ele já tem, vai fazer cinco anos, e o menino está a mil, mesmo doentinho, mesmo com aquela coriza, nem parece, parece dois sapequinhas aqui. E eu tenho certeza que os olhos essenciais, eles contribuem muito, né? Quais são as prioridades de bem-estar? Então, a Thais trouxe pra gente, né? A gente traz aqui algumas dicas, problemas respiratórios, ansiedade, insônia, azia, refluxo, outras opções, né? Ter mais disposição, ter mais foco, qualidade de sono, cuidar da pele, fazer um detox, tá? E eu vou trazer aqui, você adquiriu, foi o Labo Kit Brasil, ou o Essencial para o Lar, Thais? Qual foi, Gabi? O kit que ela adquiriu? Essencial, show de bola, perfeito. Então, vamos direto ali pra ele, tá bom? Essencial para o Lar, perfeito. Ó, vamos lá, vamos focar primeiramente, vou explicar um pouquinho de cada olho, Thais, se você tiver aí, vai anotando pra você e entendendo um pouquinho mais. Lembre-se que é muita informação, tá bom? É muita informação. A Gabi depois vai fazer um guia viva com você, montar um protocolo específico pra você, aprofundar ali nas dores principais da Thais, mas fica aqui bem atento a essa aula aqui, porque eu vou explicar cada um deles, tá? O brief, ele tá tudo voltado às questões respiratórias, então, rinite, sinusite, gripe, alergia, todas as questões respiratórias, alergia, mesmo aquelas alergias de pelo de cachorro, enfim, todos esses tipos de alergia, o grief, ele é simplesmente perfeito pras questões respiratórias. Como que eu vou usar o grief, tá? A mesma coisa, colocando uma gotinha, fazendo a enalação, você já vai sentir ele abrindo vias aéreas, você vai sentir, é como se fosse um vique, tá bom? Mas, obviamente, com as propriedades muito melhor. Mas você vai sentir abrindo vias aéreas. O grief, ele tem alguns óleos inseridos nele, né? Que é louro, folha de louro, cardamom, hortelã-pimenta, melaleuca, limão siciliano, ravençário, então, são os óleos ali que a gente junta e faz o mix que é o grief. Então, pra sinusite, pra quando o filho, né? Ele tá ali passando por essas questões, a gente faz uma diluição no óleo de coco, tá? E a gente passa no peitinho e nas costas também, é bizarro, assim, o quanto você já sente que a criança começa a respirar melhor. Você pode usar também no difusor, tá bom? Qual que é a idade dos seus filhos? Desculpa, a gente tem que estar bem atento às diluições, tá? Qual que é a idade deles? Ah, show de bola, perfeito. Ah, um aninho e seis anos, tá quase igual aqui em casa, eu tenho um de dois aninhos e um de cinco. Aí, a gente vai fazer a diluição correta, tá? Porque os rolons, eles são diferentes, tanto pro de um ano quanto pro de seis anos, você vai fazer uma diluição correta, tá? Pra passar no peitinho, pra passar nas costas, pra que você se beneficiei de todas as propriedades dos óleos essenciais. Então, o brief, sistema respiratório, gripe, sinusite, alergia, tá bom? Aí, a gente vem agora aqui pra copaíba. A copaíba, que pro seu marido vai ser de extrema importância, porque quando a gente usa ali um anti-inflamatório da farmácia, né? O que eles indicam mais é aquele diclofenaco, mas a copaíba, ela atua duas vezes mais e melhor que o diclofenaco e ainda sem efeitos colaterais. Então, a gente pode trabalhar com ele, fazer com ele ali ou a ingestão sublingual ou eu gosto muito também de fazer um movimento. Então, eu pego a pomada, que é essa pomada aqui pra dores, ó, Thaís, a pomada pra dores, coloco uma gotinha de copaíba, faço um movimento e passo ali na área de dores. O que que eu sempre indico fazer? Usar antes da atividade física. Primeiro você vai tá superaquecendo ali aquela região da musculatura que você vai fazer. Então, se for musculação, né? O homem, ele faz muito esse movimento aqui de ombro, né? Elevação, ele faz muito aqui supino, faz, né, desenvolvimento, enfim. Então, você precisa ali tá aquecendo, superaquecendo essa musculatura. Se for outro tipo de atividade física, tênis, beach tênis, crossfit, precisa tá aquecendo. Então, pré-treino é muito importante pra ele. Então, ele vai usar o deep blue, que é a pomada, né? Aqui, ó, inflamação, circulação, tensão muscular, dores de cabeça, mas em específico aqui pra ele, então, inflamação, circulação e tensão muscular. E vai casar com a nossa copaíba, né? Que é pra dores também, inflamações, e ela é analgésico também. Então, pra dores locais, e por ser um anti-inflamatório, combinar esses dois pré-treino e pós-treino, ele é de extrema importância. Lembre sempre, tá? E nunca só depois do treino. Antes do treino, ele é de extrema importância pra você aquecer, pra seu marido aquecer aquela musculatura, tá? Se você quiser já deixar uma misturinha pronta pra ele, tá? Você pode fazer isso também, você deixa ali uma misturinha de lipglue com a copaíba pronta pra ele, pra que ele passe, ele seja mais prático, tá bom? E depois, à medida que ele vai vendo que dá resultado, rapidinho, ele vai se acostumar, você não vai nem precisar pedir mais pra ele, tá? O olíbano, né? Eu vou falar ele por último, mas você vai entender o motivo. A lavanda, a melhor amiga das mães, tá bom? Ela é excelente pro sono, ela é um ansiolítico natural, ela é calmante, ela é relaxante, ela ajuda nas dermatites, picada de inseto, pós-vacina, injeção, porque ela é analgésica, então ela calma aquele local de dor. Então, assim, lavanda, gente, aqui em casa é quase uma por mês, porque é lavanda touch, é lavanda 15ml, é lavanda diluído nos olhinhos dele, então, assim, lavanda é uma por mês, praticamente, por conta dessas questões, né? Sono, calmante, ansiolítico, ajuda nas picadas de inseto, eu, teve uma época que o Luca tava com uma, a gente não identificou, mas foi muito pouquinho, porque eu entrei com óleo, era tipo uma dermatite, eu acho, né? Eu nem cheguei a levar no médico, eu testei com óleo primeiro, não gastei dinheiro, não gastei meu tempo, fiz uma diluição de lavanda, camomila romana, melaleuca e o Líbano, na diluição de 10ml, uma gotinha de cada, passei, foram cinco dias, nem lembro mais disso, nem lembro mais, sumiu. Então, perfeito, por isso que eu falo que é a melhor amiga da mãe, a gente acha que é só pra sono, mas vira e mexe, a gente precisa de uma lavanda ali, pra ajudar nessas questões. melaleuca, né? Bactericida, acne, antifúngico, limpeza de pele, caspa, falei que usei ali pra dermatite do meu filho, todas essas questões ligadas à nossa imunidade, né? Então, uma herpes, uma afto, uma acne, micose no pé, uma unha quebradiça, candida, então, todas as questões que o nosso corpo, ele demonstra através de uma imunidade, né? A melaleuca, ela atua, assim, de uma forma onde, e ela também, eu falo que tem picadinha de inseto. O Luca, ele não é o meu mais velho, ele não tem sensibilidade à picada de inseto. O Tomás, meu mais novo, ele fica todo machucadinho, então, eu fico com receio de, de cair, de entrar, né? De infeccionar. Então, pro Tomás, pro Luca, picada de inseto, é só lavanda, e pro Tomás, eu uso a melaleuca também, pra evitar ali, que infeccione, né? Que vire ali, até uma, uma infecção. Então, uso melaleuca também na picadinha do Luca, do Tomás, tá? O lemon, que ele é limpeza, detox, ele é humor também, então, pra gente, Gabi Mães, o lemon, ele tá que tá no protocolo diário, porque ele traz aqui uma limpeza, uma desintoxicação do corpo em geral, e ele tem, dele moneno na sua casca, né? Então, ele traz ali, energia, alegria, tá? Porque ele traz exatamente isso. Eu até deixei cair o meu aqui, porque eu tava usando ele no meu difusor, porque ele traz uma clareza mental ao mesmo tempo, do mesmo jeito que ele traz um detox pro corpo, quando você usa ele em lalando, ou no difusor, né? Tem que tomar cuidado com a acessibilidade da luz, porque ele mancha, tá? Mas ele traz clareza mental, ele limpa ali aquela confusão da nossa mente, tá? Então, ou na garrafinha, ou no copo de água, no copo de água fica um dó, tá? Porque ele fica grudando ali em volta, a gente desperdiça um pouquinho, mas você pode usar na garrafinha, lembrando que a garrafa é sempre vidro ou inox, tá? Nunca de plástico. Vamos lá. Pepper mint, pepper mint, ele, já falei dele, né? Uma gotinha de que é pepper mint, equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta, então é pra resfriados, dores no corpo, dores de cabeça, cansaço, fadiga, tensão, febre, então o pepper mint, ele é perfeito pra todas essas questões de, que ele é um óleo mais frio, né? Então a gente usa o pepper mint, ele traz até aquele, aquele refrescor que fala, tá? Fora que quando você inala, você tá ali trabalhando o foco, concentração. O on guard, que é pra nossa imunidade, então foi o nosso bogo de ontem, foi o óleo mais vendido, ele e o balance, foram os óleos mais vendidos na pandemia, justamente pra ajudar ali, a criar uma barreira protetora, que dificulta a entrada de vírus e bactérias, porque o on guard, ele tem cravo, canela, ele tem algumas, algumas propriedades que dificultam ali, a entrada de vírus e bactérias, né? Então quando eu uso eles, nos nossos filhos, na gente, a gente tá fazendo essa proteção também, por isso que o on guard, a gente fala que é o nosso guardião, tá bom? Então, imunidade, suporte antisséptico, protetor, então a gente faz também, muita misturinha ali, a gente coloca, pega álcool em gel, dilui um pouquinho de on guard, pra fazer ali, a limpeza de mão, tá bom? A gente tem o spray também, que fica ali na bolsa dos meninos, que eu uso sempre, antes de estar almoçando, na rua, enfim, tô 24 horas, limpando a mão desses meninos. tangerina, ele é um detox, ele é pra ansiedade, tem muitas mães que amam tangerina, que a gente pode usar pra sua filha também, pra essa questão ali que você falou, que muitas vezes ela pode estar comendo, mas sem estar com fome, né? Pra controlar essa ansiedade pra criança, porque tangerina e balas pra criança, ele é simplesmente perfeito, tá, Thaís? Tangerina traz bom humor, traz alegria, e o balance, se, tá, o balance, ele é específico, né, nosso ansiolítico também, pra ansiedade, estresse, raiva, medos e traumas. Então, é o tipo de óleo que toda mamãe precisa ter também. Tangerina pra essa questão de alegria, e o balance pra essa questão de ansiedade, medos, traumas, tá bom? Fazer uma combinação, ou você também fazer o teste com a sua filha, né, ver qual que ela responde melhor. Tangerina sempre diluído, tá? Nunca usa óleo puro diretamente nas crianças, pele de criança é muito sensível, então pode machucar, sempre diluído também, então fazer um rolãozinho, e também usar no difusor, tá bom? O balance já é um óleo diluído, tá? Então, a gente pode usar ali, se você quiser diluir mais também, é interessante também fazer o rolãozinho, mas ele já é um óleo diluído, tá? E o ZenGest, que é o nosso sistema digestivo, tá bom? Que é pra cólica, azia, gastrite, diarreia, ressaca, refluxo. Então, o ZenGest, ele é simplesmente perfeito pra todas essas questões do sistema digestivo, tá? Então, pra criança, que tá com azia, que tá com dor na barriga, que tá com uma diarreia, enfim, tá com refluxo também, o ZenGest é perfeito. Lembrando também que precisa ser feito diluído pra usar nas nossas crianças, tá bom? E 99% das pessoas substituem o Omeprazol pelo ZenGest, tá? A minha sogra, ela usava sempre aqueles negócios pós-almoço, ela sempre comeu demais, usava eno, parece, acho que é eno, sorrisal, e nunca mais, ela já me liga, quando a cápsula dela tá acabando, ela já me liga pra eu enviar mais cápsula pra ela pra usar o ZenGest. E por fim, nosso amado francense, né, que é o rei dos olhos, ele é realmente, é, o rei, literalmente, tá? Ele é suporte celular, ele é reparador, reparador celular, de pele, inclusive, por isso que ele consegue, ele, melhorar rugas, tá? Porque ele repara as células que estão, é, envelhecendo, ele é anti-inflamatório também, mas principalmente, ele potencializa todas as ações dos outros, então, se eu tô usando ali, é, um óleo pra, pra dor do seu marido, tá bom? Você pode usar Copaíba, Deep Blue, e o nosso rei do óleo, porque ele vai potencializar o efeito do Deep Blue e da Copaíba. Se a gente tá usando ali, com a sua filha, tangerina, bala, se a gente pode usar o francense também, o francense, ele é muito bom pra trazer equilíbrio também, né? Então, pra sua filhinha ali, que deve tá começando a andar, ou já tá andando, ele é muito bom também, pra trazer esse equilíbrio, tá? E pra sua filha que tá, que você tá identificando um pouquinho de ansiedade também, trazer essa conexão, esse aterramento, tá bom? E pra você também, tá? Eu falo que o francense, ele é nossos melhores amigos também, porque a gente consegue trazer ali um aterramento, dificultar pensamentos acelerados, tá bom? E ali a gente já falou, né? Porque a Thais já é uma cliente preferencial, sugiro que a Gabi faça ali um protocolo do Guia Viva pra você, Thais, pra que você aprofunde ali as suas dores, mas no geral você já identificou, receba a sua guia de A a Z, tá bom? Receba ali o seu guia de A a Z, pra que você, sempre que precisa, né? Eu falo que meus clientes, eu entrego isso aqui, pra que sempre que ele precisa, ah, hoje eu tô com, deixa eu ver, me deu uma medalhite, ele abre ali uma revistinha e tem ali o melhor óleo pra medalhite, né? Porque a maioria a gente consegue resolver dentro do kit principal, que é esse kit que você comprou, a maioria das nossas coisas, né? Só pra você ter uma noção, bolha nos pés, primeira indicação, lavanda. Bron kit, primeira indicação, brief. Bruxismo, primeira indicação, lavanda. Tudo tá tendo ali no nosso kit. Câmbra na perna, primeira indicação, deep blue. Deixa eu pensar aqui, candidíase, primeira indicação, melaleuca. Gabi, sabe uma outra, uma outra dica também, se às vezes ela não tiver o guia, né, impresso e tudo, o aplicativo também, né, que é muito prático, aquele Essencial Live, eu acho ele uma ferramenta, assim, porque a gente põe no celular, e aí depois manda pra ela, porque eu já várias vezes eu viajei e esqueci algum livro, algum PDF, falei, meu Deus, aí o guia me salvou, então fica a dica também, Essencial Live aí tem ele, vocês mandam pra ela depois. Perfeito. E depois, né, quando a Gabi ali fizer o seu acompanhamento, Thais, você vai identificar que você tem a chance de participar de um programa de fidelidade, que é um presente pra gente, né, participar desse programa de fidelidade, eu falo que eu já tirei vários difusores, vários olhos de graça, porque eu participo desse programa de fidelidade, que me traz depois a chance de ganhar mais produtos de graça também, então assim, isso aqui de fato é um presente pra todos os clientes, consultores, porque a gente vai ali fazendo o acúmulo de pedidos, e depois a gente consegue tirar produtos de graça, assim como a gente fala, a gente sempre gosta de comparar com... Qual que é o nome que a gente vai usar agora, Duda? Programa de fidelidade... Vai ser o... Nossa, tem um branco aqui também. É, peraí. É o Programa de Recompensa, né? É, é Recompensa? Acho que é Recompensa. Clube de Recompensa. Clube de Recompensa, isso, Clube de Recompensa. Assim como a gente encontra em vários lugares, né, pra viajar, quanto mais a gente viaja, mais a gente viaja, é, pra... Enfim, minha mãe participa ali de um programa de vinhos também, ela vai adquirindo pontuações de vinhos, e aí ela vai adquirindo pontos também, e a mesma coisa com Doterra, porque a gente vai se apaixonar, e depois a gente vai querer comprar mais, e ali você tem a chance de, também, juntar pedidos e pontos pra que você troque de graça. Então, é isso. Quer tirar alguma dúvida? Tô à disposição. Eu vou queir mais na Thaís hoje, porque, né, a gente tá ali, acho que é bom direcionar. Quando tem uma nova cliente que já adquiriu, acho que é bacana pra gente direcionar ali as experiências dela, tá? Foi maravilhoso. Eu até me senti a Thaís aqui aprendendo com você. É, eu acho que é bacana isso, né? Foi muito bom. Não tinha tantas pessoas, e a gente direciona ali pra casa dela. Acabou que depois a Cris entrou. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. A Cris entrou. Cris fofa, linda. Deixa eu ver quem mais que entrou. Teve mais uma que entrou aqui também. Ah, mas que joia, gente. Foi muito gostoso. É, eu vou até subir, tá, o Gabi, pra gente... Mesmo com essa cara assim, cabada? Eu falo que esse conteúdo é tão gostoso, né? Porque são formas diferentes de apresentar o mesmo assunto e incluir vocês nessa rotina. E a Silvana tá aqui, é uma nova consultora. Então, eu tenho certeza que ela também tá aqui pra aprender, né? Então, a Thaís já tá hoje, teve aí um acompanhamento bem próximo. A Gabes também já é consultora, mas a gente tá sempre aprendendo. Então, é muito importante esses momentos, né? E foi uma delícia estar com você. Mesmo nessa correria. Desculpa mesmo. Desculpa mesmo. Não, isso acontece em Duterra. A gente faz enquanto a gente vive, né? Todas nós somos mães, todas nós temos os nossos desafios diários. Então, eu tenho certeza que o Adaptive te salvou nesse momento ali. Meu Deus, o que eu vou fazer? Tô atrasada. Não, e assim, eu já entendi que o Adaptive, eu vou ter que ter dois. Um lá pro meu marido, porque ele saiu e levou o dele. E eu vou ter que deixar um outro aqui. É, eu comecei o meu também. O meu eu deixei sempre aqui, porque eu falo que, assim, essas... Eu falo que todos os dias a gente tem desafios novos, né? Então, antes o Balance, ele era o meu queridinho pra esses desafios novos, mas realmente, assim, dependendo da situação, o Adaptive, ele... É o cítrico ali. Sim, o Balance, às vezes, ele realmente te acolhe, ele te aterra, ele... Mas em situações desafiadoras que você precisa continuar, né? Não é isso aqui nada. Porque o Balance, às vezes, você quer deitar um pouquinho, né? É, é, exatamente isso que eu sinto. Adaptive, a gente quer viver. Adaptive é aquela coisa. Eu tenho que me adaptar rápido, a situação tá acontecendo, o vucu-vucu vem, e eu não posso parar pra pensar o que tá acontecendo. Então, eu tenho que ir, tem que ir. Vai no fluxo do jeito que tá acontecendo com as adversidades, né? Então, maravilhoso. É um óleo que todo mundo tem que ter, gente. A gente que é mãe... Hoje, eu tava estudando com o Calandes, escabelando, porque, gente, menino, chega uma certa idade, tava um tal de figurinha, e aí já tava automático no tal do tapão. Aí, tô explicando a matéria pra ele, tô vendo ele assim. Eu falei, meu Deus, isso tá virando até mania. Para com... Então, são desafios diários, né, gente? E não pode ter o tempo de dar uma deitadinha, né? Tem que viver. Não pode. Então, e foi muito engraçado. Dormi duas horas da manhã, terminando de fazer o post do Bogo, e hoje, oito horas da manhã, ele tá me acordando pra estar pra prova, né? Então, você já viu. Falei, meu Deus, vamos, vamos que vamos. Adaptivo, total. Muito bom. Então, tá. Um beijo, viu? Hoje, a vinte horas, gente, quem tiver com dúvida do Bogo, dos olhos, vem pro bate-papo, que a gente fala dele de novo, e tira dúvidas, traz convidada. A Thais agora já pode até trazer uma convidada, porque, de repente, ela já entendeu tudo, já quer compartilhar. Então, vamos compartilhar da maneira correta, trazendo ela pra esse momento aqui, que a gente vai dando suporte. e a equipe é pra exatamente isso, preparar vocês, dar segurança, e a gente tá dentro desse movimento de abençoar a vida de outras pessoas, né, Gates? Exato. Beijo, lindona. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchauzinho. 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 Obrigado.